Uma coisa muito estranha que está acontecendo no Stalker 2 Estou fazendo aqui a missão inicial, acabei de sair do tutorial do jogo Matei uns caras antes e agora na hora que estou passando por aqui Eu não sei o que tem, tem alguma coisa aqui, não consigo mexer o mouse Ele não sai daqui, não consigo pegar o item do bicho que está no chão Por onde eu vou, eu posso dar a volta na casa, o mouse mira sozinho Que coisa estranha Não consigo fazer mais nada Cheguei nessa parte aqui e agora estou travado O mouse perdeu a função, eu não posso girar para qualquer lado Eu não consigo fazer mais nada Estou literalmente travado nessa casinha aí Eu não consigo fazer mais nada Eu quero tirar as coisas de bola